Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Cartões prorrogou as promoções de isenção da noidade dos cartões pra sempre, agora com novas regras e você pode contratar esses cartões pelos consultores independentes nas agências do Bradesco ou pelo site do Bradesco é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você ter os cartões do Bradesco e nunca mais pagar a noidade desses cartões? Pois é, agora é possível continuar com isenção vitalícia pra sempre dos cartões Bradesco pra isso, basta ser o seu primeiro cartão do Bradesco não vale clientes que tem cartões do Next, Bradescar ou Bradesco aprovados precisa ser o seu primeiro cartão com o Bradesco e os cartões que voltaram com a promoção com tudo são esses, veja os cartões que estão com a promoção é o Visa Signetri, Elo Grafite, Visa Infinity, Elo Nanquim e o Teplate no Car, a Merck Express pois é, esses cartões aí são um luxo, né? pelo Bradesco e você pode contratar esse cartão muito fácil através do site nas agências do Bradesco ou ainda através dos consultores independentes do Bradesco e a promoção é válida entre o dia 1º de março a 31 de abril de 2022 vamos às regras então e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também para você ficar livre da anuidade desses cartões basta você gastar mil reais em até 60 dias que você ficará livre da anuidade para sempre do cartão isenção de anuidade permanente desde que realize um gasto um total de mil reais em até 60 dias da emissão do cartão e mantenha gastos médios de mil reais elegíveis para novos clientes que nunca tiveram cartões de crédito pessoa física emitido pelo Banco Bradesco a isenção permanente será concedida ao realizar gastos acumulados de mil reais em até 60 dias após a data da emissão e manter nos demais meses o gasto médio mensal de mil reais para garantir a isenção nos demais anos vamos uma nota referente a isso o não cumprimento da mecânica inativa a isenção da anuidade dos cartões titular e adicional permanente a oferta é válida para um cartão de crédito por CPF cartões não desbloqueados ou não ativados qualquer valor serão cancelados pelo Bradesco automaticamente após 60 dias da emissão adicionais serão elegíveis a isenção se emitidos na mesma proposta que o cartão titular aqui você precisa pedir o cartão adicional junto com o cartão titular para valer a promoção tá bom? o regulamento está disponível no endereço do Banco Bradesco cartões gasto mil a avaliação do cumprimento dos gastos será realizada na renovação do ciclo da anuidade considerando o histórico de gastos médios do cartão a pontuação do cartão Visa Infinite é 2 pontos a cada dólar gasto e do Elo Nankin é 2,2 pontos a cada dólar gasto já o TPC a Médica Express de Platinum Car cada dólar gasto equivale a 2,2 pontos que nunca expiram e já o Visa Signature a cada 1 dólar gasto equivale a 1 ponto e já o Elo Graffiti a cada dólar gasto equivale a 1,4 pontos gostou? curtiu? se vai participar da promoção escreva aqui embaixo do vídeo se você já tem um cartão Bradesco ou se você vai pedir o cartão nessas condições aqui embaixo do vídeo e se você gostou dessa promoção do Bradesco comente aqui embaixo do vídeo pra gente pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Jackson Nascimento um grande abraço Jéssica Pessoa um grande abraço Josué de Matos um grande abraço Carlos Henrique um grande abraço José Silva um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto